Olá queridos amigos e amigas de Montes Claros, essa cidade tão querida para mim. Eu, Eros Biondinho, venho mais uma vez até vocês para pedir o apoio a essa mulher maravilhosa, essa querida amiga e irmã, a Carol Figueiredo. A Carol me representa há muitos anos na cidade e tudo aquilo que consegui de benefício para Montes Claros passou pelas mãos dela. É uma pessoa que cultiva os mesmos princípios e valores que eu, que defende a vida, a família e por isso ela conta com meu total e restrito apoio. Quem lidera que em todas as cidades aonde eu tenho ido buscando pessoas com esse perfil tivéssemos a opção de pessoas como a Carol. Mas Montes Claros tem, por isso não perca a oportunidade. Assim como eu, apoie o Carol, apoie você também. Conta com seu apoio e com o seu apoio. Conta com seu apoio e com o seu apoio.